... Verificando a presença de coro legal e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão iniciando os nossos trabalhos. Convido a vereadora Mirim, Daniele, para fazer a leitura da Bíblia. Provérbios 17 e 17 Em todo o tempo amo um amigo, e na angústia nasce o irmão. Boa tarde, cumprimento os geradores Mirins, seus suplentes, os familiares, amigos e internautas. Solicita a primeira secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 21ª sessão ordinária da Câmara Mirim de Biguassu. Mandato 2015-201. Com o mandato de um ano realizado no dia 27 de 5 de 2015, a presidente Luana Cardoso cumprimentou os vereadores Mirins, seus suplentes, os familiares, amigos e internautas. Suspendeu a sessão por cinco minutos para realizar a votação para a composição da mesa diretora com o mandato de um ano, tendo duas chapas concorrentes. Primeira chapa composta pela vereadora Luana Cardoso para presidente, vereador Mirim Davi Cristóvão para vice-presidente, Letícia Vieira para primeira secretária, Gustavo Correia Richard para segundo secretário. Segunda chapa concorrente é composta pelo vereador Mirim Matheus Richard para presidente, vereadora Mirim Daniele de Lima para vice-presidente, Gabrieli Putzel para primeira secretária e o vereador Mirim Vinícius Giliart para segundo secretário. A composição da mesa vencedora é Luana Cardoso para presidente, Davi Cristóvão para vice-presidente, Letícia Vieira para primeira secretária, Gustavo Correia Richard para segundo secretário. Dando início aos trabalhos, a presidente Luana Cardoso deu início à sessão verificando a presença de quórum legal e, sob a proteção de Deus, declarou aberta a 21ª sessão ordinária da Câmara Mirim de Iguaçu. Presidente Luana Cardoso convidou a vereadora Letícia Vieira para fazer a leitura da Bíblia, logo após a presidente cumprimentou os vereadores Mirim e seus susplentes, os internautas, o ex-prefeito Tuta e os demais munícipes presentes na sessão. Solicitou que a primeira secretária Letícia Vieira fizesse a leitura da ata anterior que foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. Deu o direito de dar a palavra aos vereadores inscritos nas manifestações parlamentares, não havendo mais inscritos nas explicações pessoais, a presidente Luana Cardoso informou a todos que a próxima sessão será realizada no dia 24 de junho de 2015, às 3 horas, e declarou por encerrada a presente sessão. Indicação nº 7, 2015, assunto, revitalização da Avenida PC3, autor, vereador Mirim Luana Cardoso, senhor prefeito. Luana Cardoso, vereadora Mirim, infra-afirmado, Nos termos do regimento interno desta casa, venho solicitar a vossa excelência que viabilize, junto a tal indicação, se faz necessária, pois esta é uma rua muito movimentada, situada próxima da escola de ensino básico emérita Duarte Silva e Souza, e que a mesma se encontra em má conservação, tendo muitos buracos, sem acostamento definido, sem sinalizações, Nesta referida, sua rua, transeuentes, correm riscos, a todo momento de serem atropelados, pois os carros precisam desviar dos buracos ali existentes. Por outro lado, os carros que ali trafegam, também são prejudicados, principalmente, no que diz respeito a sua suspeição. Sala de sessões, 24 de junho de 2015. Indicação nº 8, 2015, Assunto Mais oficinas para o Recria Autor Vereador Mirim Vereador Mirim Davi Cristóvão Davi Cristóvão Vereador Mirim Infra... Indicação nº 8, 2015, Assunto Mais oficinas para o Recria Autor Vereador Mirim Davi Cristóvão Indicação nº 9, 2015, Assunto Reposição do piso da sala de aula nº 72 Autor Vereador Mirim Venícius de Liardi Indicação nº 10, 2015, Assunto Construção de um parquinho para as crianças Autor Vereador Mirim Matheus Richards Assunto Indicação nº 11, Assunto Correção Correção do madeiramento do telhado da escola Autor Vereador Mirim Daniele de Lima Indicação nº 12, 2015, Assunto Cobertura da quadra de esportes Autor Vereador Mirim Jennifer de Moraes Luz Indicação nº 14, 2015, Assunto Cobertura da quadra de esportes Autor Vereador Vereador Mirim Gustavo Correia Richards A ata está em discussão Não havendo quem queira discutir, está em votação Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem Aprovada Não havendo nenhum expediente, passamos neste momento para as manifestações parlamentares Convido o vereador Vinícius para fazer o uso da palavra Boa tarde a todos, cumprimento a mesa de leitores e os demais vereadores Tal indicação se faz necessária, pois a falta do mesmo está colocando em risco a integridade física dos alunos Convido o vereador Matheus para fazer o uso da palavra Boa tarde, cumprimento a mesa de diretor e assim estendo meus cumprimentos aos demais vereadores Minha indicação é para a comunidade do bairro Vendaval para a construção de um parque infantil Pela grande quantidade de crianças presentes no local No loteamento Maria Goretti Matias Boa tarde Convido o vereador Davi para fazer o uso da palavra Boa tarde, cumprimento a mesa de leitores e a todos aqui presentes Assunto, mais oficinas para o recria Tal indicação se faz necessária para que os alunos tenham novas experiências extracurriculares Pois não temos professores de dança para as meninas e para os meninos não temos escolinha de futebol Obrigado Convido a vereadora Jennifer para fazer o uso da palavra Boa tarde, cumprimento a mesa diretora, os vereadores de mirins e os demais aqui presentes Tal indicação se faz necessária, pois em dias de chuva os alunos deste estabelecimento educacional Professor Donato Alipo de Campos não podem praticar nenhum tipo de esporte Obrigada Convido o vereador Gustavo para fazer o uso da palavra Boa tarde, cumprimento a mesa diretora e a todos os municípios presentes Assunto, cobertura da quadra de esporte Tal indicação se faz necessária, pois em dias de chuva os alunos deste estabelecimento educacional Teófilo e Teodoro Regis não podem praticar nenhum tipo de esporte Boa tarde Convido a vereadora Daniele para fazer o uso da palavra Boa tarde, cumprimento a mesa diretora, os vereadores de mirins e a todos aqui presentes Tal indicação se faz necessária, pois tem sido constante em dias de chuva o alargamento de salas de aulas, corredores e saguão de minha escola Manuel Rodão das Neves Neste momento, estou passando a presidência para o vereador Davi Cristóvão Indicação Assunto, revitalização da Avenida PC3 Tal indicação se faz necessária, pois está é uma rua de muito movimento, situada próxima da escola de ensino básico emérita Duarte Silva e Souza E que a mesma se encontra em má conservação, tendo muitos buracos, sem acostamento definido, sem sinalização Nesta referida rua, as pessoas que ali passam, correm risco a todo momento de serem atropelados, pois os carros precisam desviar dos buracos ali existentes Por outro lado, os carros que ali trafegam também são prejudicados, principalmente no que diz respeito a sua suspensão Boa tarde Neste momento, devolva a presidência a Luana Cardoso Passamos neste momento para o intervalo regimental de 10 minutos Boa tarde Obrigado.